Fala galera e começando aqui a correção do nível E da galera ali da Olimpíada de Canguru 2023. Se liga aí. E sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. E aquele acordo com o mês de vídeo, né pessoal? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal crescendo cada vez mais para vocês. E a gente vai começar aqui, né pessoal? Agora que já passou todos os prazos ali, os períodos de aplicação, a gente vai começar a correção da provinha do nível E. E galera, que é ali o quinto ano dos anos ali do ensino fundamental, anos iniciais. E sexto ano, que já é aquela segunda etapa ali, o ensino fundamental 2, né? O ensino fundamental, anos finais ali, 2, ok? Então dependendo de onde você esteja, essas são as nomenclaturas. Mesmo esquema, né pessoal? Vamos fazer ali a correção, o comentário de cada uma das questões. Vamos começar aqui já com a primeira questãozinha que nos fala o seguinte, já tinha uma figurinha, eu já aumentei a figura aqui para facilitar a nossa visualização. E ela fala assim, a Kira acendeu 5 velas iguais no mesmo momento. As velas apagaram em momentos diferentes. Então elas foram apagadas em momentos diferentes. E agora aparecem conforme mostrado na figura. E aí eu só fiz aqui um aumento da nossa figura, só dei um zoom. E aí o comando da questão é, qual vela apagou primeiro? Então beleza pessoal, a gente tem aqui velas de tamanhos diferentes, claramente. Então, pessoal, se elas apagaram em tempos diferentes. E eu quero saber a vela que apagou primeiro. A vela que apagou primeiro vai ser aquela de maior tamanho, porque se ela apagou primeiro, ela queimou menos. Então se a gente vier olhando aqui, se a gente fizer ali um tracejado entre o tamanho aqui, eu vou pegar a menor vela. Só para facilitar mais ainda a visualização. Então digamos que, se eu fosse colocar aqui, né, numerar essas velas, a ordem que quem apagou primeiro do que as outras, claramente a gente consegue ver aqui que quem apagou primeiro é aquela vela que está ainda maior. Aquela que queimou menos. Então a vela que apagou primeiro foi a velinha D. Então vamos marcar aqui. Vela D. Letrinha D. Já a primeira questão só de observação, ok? A gente não fez cálculo algum. Então se eu quero a vela que apagou primeiro, é aquela que queimou menos. Então aqui está com a maior tamanho ali, a maior estatura, ok? Então questãozinha bem tranquila, né? Questão de número 2 da Canguru de 2023 falava o seguinte. As duas fichas com o ponto de interrogação têm o mesmo número. Como assim, professor? Se eu coloco aqui o número 4, aqui também é 4. Se eu coloco 5 aqui é 5 e assim por diante, certo? E ele nos pediu qual é esse número. Então beleza. Forma-se de fazer, né? A gente poderia testar cada um dos itens para ver se a soma daria 51. Ou a gente pode subtrair, né pessoal? Olha lá. Eu tenho 20 mais 10, 30, mais 10, 40, mais 1, 41. Então se o meu total é 51, só pensar na operação inversa, né? 51 menos 41. Não tem que ser 10? Esse 10 eu tenho que dividir em dois valores iguais para colocar ali na interrogação. Então quais são os dois valores idênticos, iguais, que a gente soma e dá 10? Claramente é 5, né pessoal? 5 mais 5 dá aquele 10. Então o nosso gabarito aqui para essa questão letrinha C. A gente pode até conferir aquela soma toda lá. Colocando o 5 nessa posição. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. Mais 5, 45. Mais 5 seria 50. Mais 1, 51. Que realmente é o gabarito que a gente quer que a questão dê. É a igualdade que ele nos colocou. Ok? Então mais uma questãozinha aí. Tranquila. Questão de número 3, pessoal. Tinha lá as figuras. Para facilitar a nossa visualização, eu coloquei aqui também de forma maior. E para a gente poder fazer isso aqui de uma forma mais dinâmica. Eu vou movimentar os ponteiros aqui do relógio. A gente vai ver. Olha lá. Um círculo escuro com dois buracos foi colocado sobre o mostrador de um relógio. Conforme é indicado na figura. Então aqui ele tinha o mostrador do relógio. E depois ele passou lá para a próxima etapa. Que ele tampou com um círculo escuro. Só que tinha dois buraquinhos ali, né? Para ficar aparecendo alguma coisa. O círculo escuro foi girado ao redor do seu centro. Após o giro, quais números podem ser vistos através dos dois buracos? Então depois de rodar, quais são os números que eu posso ver através dos dois buracos? Então eu vou colocar exatamente na posição inicial que ele nos mostrou ali. Eu vou pegar aqui para a gente fazer de uma forma dinâmica. E colocar ele aqui bem acima. Olha lá. Então está dessa forma, né? Então a gente está vendo ali. Assim como na figura. Eu estava vendo o 1 e o 5. Perdão. Aqui a gente pode ir olhando através das próprias questões que a gente tem. Dos próprios itens. No primeiro ali. Eu quero testar para ver se vai dar 4 e 9. Então será que se eu deixar visualizando o 4, ele vai estar mostrando o 9? Olha lá. 4. Quando eu estou vendo o 4, ele está vendo o 8. 4 e 8 são os valores. Então a letra A a gente já sabe que não é. Letra B e a letra C. Quando eu estou vendo o número 5, qual valor aparece? Então eu vou movimentar aqui. Olha lá. Quando eu estou vendo o 5, a gente vê o 9. A gente já tem nosso gabarito, sim. Mas vamos aqui testar todos, né? A gente já sabe que vai dar a letrinha B. Beleza. B de bola, B de bosque. Quando eu estou vendo o 5, eu não vejo o 10. Quando eu estou vendo o 5, eu vejo o 9, como a gente viu ali. Se fosse o 6, estaria vendo o 9? Não, né? Porque a gente já sabe que quando eu estou vendo o 5, eu vejo o 9. Então quando eu vejo o 6, olha lá. Estou vendo o 10. Beleza? E quando eu vejo o 7, a gente está vendo o 11 e não o 12, como ele colocou na última. Aí o pessoal pode se queixar. Ah, professor, mas dessa forma é fácil, né? Você está fazendo aí. Você tem o circulozinho para movimentar e visualizar. E se não fosse desse jeito? Galera, se eu não tivesse aqui todo esse recurso para movimentar e mostrar para vocês, como que a gente pode contar isso daqui? Olha lá para a figurinha. Quando eu estava vendo o 1, o próximo seria o 5. Então qual é a diferença entre um valor e outro? Se eu estou no 1 e o próximo é o 5. A diferença de um valor para o outro. A gente tem lá a diferença. Contando ali. Eu tenho sempre, olha lá. 1, 2, 3 números entre um valor e outro. Ou seja, o quarto valor é o que eu vou ver. Certo? Estou vendo o 1 e o 5. Então eu tenho 3 valores entre eles. Então você poderia fazer isso com o lápis lá na hora da prova. Ah, se eu começo do 4. Então eu puro 3 números. E o próximo que eu vou ver seria o 8. Como a gente notou lá. 4 e 8. Certo? Se a gente está vendo o 5, que é o que a gente quer. Pulo 3 valores. O próximo valor é o que eu vou estar visualizando. Que é o 9. Que é o nosso gabarito. Da mesma forma. Aqui eu só fiz de uma forma mais dinâmica. Para a gente visualizar que realmente, fazendo a movimentação, rodando aquilo ali, a gente tem o gabarito correto. Beleza? Mas a gente conseguiria fazer isso aí na hora da prova tranquilamente. Questão de número 4. Ele perguntava ali para a gente o seguinte. Vou aqui para o ladinho para não tampar a pergunta. Ele falou. Ali você tem as peças de um quebra-cabeça mostradas abaixo. Então tem ali 4 peças. Ela escolheu duas dessas peças para formar o quadrado. Então ao encaixar uma daquelas 4 peças, duas aliás, das 4 peças, eu formo esse quadradinho. E ele perguntou quais foram as duas peças que ela encaixou para dar aquilo ali. Então é claro que também aqui para facilitar, eu vou encaixar peças junto com vocês. Eu só diminui a pergunta ali. É a mesma. Mas aí vamos testar. A gente poderia testar as formas que ele pediu. Olha lá. Testando a 1 com a 2. Então aqui as peças estão na mesma ordem. Se eu pego a peça 1 e encaixo com a 2, dá certo? Eu formo a minha figura? Na verdade eu vou fazer o contrário. Vou trazer essa para cá. Dá certinha a minha figura? Olha lá. Fecha um quadrado. A gente poderia errar a questão por causa disso. Fecha um quadrado? Sim. Só que olha lá. Eu não estou fazendo uma sobreposição desse pedacinho aqui, pessoal. Olha lá. Aqui. E aqui. Um pedacinho da peça não está ficando em cima do outro? E isso não pode acontecer. Então eu vou botar ela aqui para a posição original. Então não é aquela lá. Aí está falando 1 e 3. Vamos mostrar lá então. A 1 com a 3. Vou pegar a 3 e colocar aqui. Na verdade a 1 e a 3 elas não são idênticas. Não vai ficar uma em cima da outra. Então também não é o nosso gabarito. Aí ele testou lá. 1 e 4. Então vamos pegar a peça 4. Que é ali a última. E vamos colocar aqui no lugar da 1. Encaixou certinho? Fechando ali o nosso quadrado? Fechou, né pessoal? Temos ali. Vou até desenhar aqui com vocês. Olha lá. Um quadradinho perfeito. Quando eu encaixo as peças 1 e 4. Então já temos aqui o nosso gabarito. Mas é claro. A gente vai testar tudo. A letra C já é nosso gabarito. Beleza. A 1 e a 4. Mas vamos testar as outras. Se eu fosse encaixar a 2 e a 3. Que é a letra D. Olha lá. A 2 com a 3. Mesma coisa, né pessoal? Olha lá a sobreposição. Naquela parte de cima da minha figura. Esse pedacinho com esse aqui. Eles não ficam sobrepostos? Não fica um em cima do outro? Isso não pode acontecer. E na letra E. A 2 com a 4. Então se eu pegar a 2 e coloco lá no lugar da 4. Além de ficar quase toda uma peça em cima da outra. Eu nem fecho o meu quadrado. Então isso também não pode. Mesma coisa. Professor, na hora da prova eu não tinha isso para encaixar. Mas aí a gente tem que usar a nossa perspectiva. A nossa visualização, né pessoal? Que ao encaixar as peças 1 e 4. A nossa figura ficaria certinho. Vou pegar aqui. Fica mais fácil. Trazer a 4 para o lugar da 1. Ao encaixar a gente teria ali o nosso quadrado certinho. Que é o que a questão nos pedia. Certo? Então aqui galera. A gente fez ali a correção. Das 4 primeiras questões. Da galerinha ali do nível E. Pessoal de 5º e 6º ano. E é claro, a gente vai trazer todos os níveis. Todas as correções. É só seguir acompanhando. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.